Estamos de volta galera e agora com notícias sobre o Cruz Maltino, é isso mesmo galera, nós temos que expandir os nossos horizontes, vamos trazer notícias de todos os clubes brasileiros. E a informação é a seguinte galera, que o atacante Davidson, ex-Palmeiras, revela sonho de atuar no Vasco, exatamente, conhecido por expor seus sentimentos e abrir o coração nas entrevistas que concede durante sua carreira, com bastante personalidade e clareza, o atacante também costuma se envolver em algumas polêmicas, por possuir estas características. Desta vez Davidson revelou o sonho que tem dentro do futebol, em entrevista o atacante contou que possui muita vontade de defender as cores de um gigante brasileiro, quando o cara é sujeito homem fala a verdade, tenho sim o sonho de jogar no Vasco, eu sempre falei para o meu empresário, que meu sonho seria ter a honra de jogar no clube do meu coração, onde eu tenho um grande carinho. Sou Vasco desde pequeno, eu e meu pai somos Vasco, revelou o centroavante. Além disso, o atleta também falou sobre o desejo de retribuir os momentos que viveu torcendo para o Vasco na infância. Lá em casa todo mundo é flamenguista, entre aspas, porque são torcedores dos times que eu jogo, eu tenho o sonho sim, não posso esconder esse sonho de um dia jogar no Vasco, realizar esse sonho e um dia quem sabe, dá muita alegria aos vascaínos, assim como o Vasco me deu muitas alegrias quando eu era pequeno, finalizou o jogador. Porém, o sonho de Davidson não deve ser concretizado nesta janela de transferências, isto porque o atacante está emprestado ao Getafe, da Espanha, que já demonstrou interesse em chegar a um acordo com o Palmeiras, pela negociação definitiva do jogador. É isso aí galera, essa é a notícia do Cruz Maltino, o sonho do Davidson de jogar pelo Vasco da Gama, é isso aí galera, vamos torcer para que isso aconteça, um abraço, fiquem com Deus e até a próxima, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho